No mundo mundial, muitos genocidas nazistas escaparam para a América do Sul. Dos mais procurados foi Josef Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. Muito poucos paulistanos imaginavam que 40 anos depois de acabar a guerra, seus restos seriam encontrados aqui, neste cemitério. A 27 quilômetros da cidade de São Paulo, existe o Cemitério do Rosário, em Embu das Artes. Um lugar que, um dia do ano de 1979, perdeu a paz própria do lugar. O que eu precisei foi em 1985, o doutor Romeu Tuma era o superintendente da Polícia Federal em São Paulo e recebeu a informação de que havia a suspeita de que o nazista Josef Mengele estava morando em São Paulo. E conseguiram, através de uma correspondência de uma família localizada aqui no bairro do Brooklyn, uma correspondência para o filho do Josef Mengele, o Rolf. Conversando com a família, que era o seu vô, o pai, a dona Lise Elote Bossa, a esposa, eles confirmaram que realmente deram amparo durante a vida, aqui em São Paulo, por Josef Mengele. O mundo inteiro procurava no Paraguai, se faziam filmes sobre isso, se procurou na Argentina também, na época. E ele estava aqui no Brasil, vivendo sossegado e pacatamente, porque isso lhe era permitido. Ele fez excelentes relações no Brasil e, na verdade, ele não demandava uma renda muito grande. Morava na periferia de São Paulo, andava de ônibus e tinha uma vida modesta, ele não tinha uma vida de luxo. Este médico, oriundo da cidade alemã de Gunzburg, teve participação ativa no plano exterminador de Adolf Hitler. Ele foi oficial, médico do campo de concentração de Auschwitz, onde fez experimentos com os prisioneiros através de práticas muito cruéis. O Mengele era um médico e ele tinha um sonho de ser um grande cientista e ele fazia experiência com os seres humanos. Os seres humanos do campo de concentração ele usava como se eles fossem cobaias, mas ele fez isso rotineiramente. Ele fez isso como se fosse normal, quer dizer, é a banalidade do mal. Tanto isso é verdade, que quando ele veio morar no Brasil, ele arrumou uma namorada chamada Elza, que essa namorada, diante do fato de ele ter sido acusado, a época se falava de 400 mil mortes diretas ou indiretas, não acreditava, dizia, ah, como, jamais ele poderia ter feito isso, porque ele era uma pessoa comum. Em 1979, Josef Mengele morre de um ataque cardíaco no mar, na praia paulista de Bertioga. Seus restos foram enterrados no cemitério do Rosário, em Embu, sob o nome de Wolfgang Gerhardt, e nacionalidade austríaca. Somente seis anos depois, descobriu-se quem era na realidade. Já era tarde para fazer justiça. Esse dia, a gente chegou aqui, começou a trabalhar, quando foram umas certas horas, chegou a senhora chamada Dona Roseleta, que morava no Brooklyn. E ela chegou lá com um corpo, que era um amigo dela, que tinha ido passear com ela em Bertioga, e lá ele se afogou na água e ela trouxe para seportar aqui. Mas no dia, ela disse que era Wolfgang Gerhardt. E aí foi seportada onde estava seportada a mãe do Wolfgang Gerhardt. Ninguém queria trabalhar aqui na época. Aí me pediram se eu podia vir ficar uns dias aqui, eu vim. E eu acabo enterrando o nazista, tirando ele. Aqui foi o velório do Josef Mengele. Aqui eles ficaram umas quatro, cinco horas, que aí chegou sem aviso, sem nada. A gente foi abrir a sepultura na hora, cavar. E depois sepultou ele. Aqui estava sepultada a mãe do Wolfgang Gerhardt. E aqui foi seportado, na época, o Wolfgang Gerhardt. E era o Josef Mengele, não era o Wolfgang Gerhardt. Foi seportado aqui, nesse local aqui. Quando souberam que havia sido encontrado um corpo que poderia ser dele, realizou-se uma investigação completa. Foi no momento da autópsia que o corpo falou e confirmou que esse homem era o criminoso nazista Josef Mengele. Nós tivemos um perito aqui, que com o crânio, o crânio dele, conseguiu, através de dados técnicos, refazer a imagem, que seria uma pessoa, né? Onde vai gordura, onde vai pele, conseguiu refazer e realmente saiu a foto do Mengele. Posteriormente, o doutor Tuma, já com o avanço da tecnologia, avanço da ciência, ele levou um pouco de cabelo, sobrou um pouco de cabelo, e parece que não sei qual parte dos dedos, que levou para fazer o exame de DNA e constatou realmente que aquela alçada era do Mengele. Acho que foi o final. Uma das testemunhas, que morava em Eldorado Paulista, que fazia parte da comunidade que cercava, disse que os amigos cumpriram um desejo dele, que ele teria manifestado em vida, que como os guerreiros ele gostaria de ser enterrado em posição de sentido. E, ao abrir o caixão, o Tuma comentou comigo que essa pessoa, uma amiga, essa senhora Bossa, que era o casal amigo dele, e ela disse, olha, ele está em posição de sentido. E isso, segundo o Tuma, na época, o remeteria a um guerreiro, a um soldado nazista, um soldado do Terceiro Reich. A notícia alterou a paz e tranquilidade deste cemitério paulista. Até aqui chegaram os meios de comunicação do mundo inteiro, e também os curiosos desejando ser testemunhas e fazer parte da história. Chegou um certo tempo que eu devia pedir autorização para eu parar, trabalhar uns dias, para ficar em casa, que eu não aguentava mais tanta reportagem. Sem querer, passei de todo canal de televisão do mundo da época sem saber. Esse cemitério foi invadido por jornalistas e por papagaios de pirata, gente que estava querendo aparecer na foto, todos disputando um lugarzinho ao sol perto do cadáver. Encontrar o corpo de Mengele trouxe alívio aos sobreviventes de sua obra desumana e também aos descendentes das suas vítimas. Aqui terminou o momento da história, e isso muitas vezes passa despercebido pelos habitantes que hoje moram nesta cidade, perto ou longe do cemitério. Ele era um médico maldito e foi também um tema maldito. Mesmo atualmente ainda em certo rumo de vários hierarcas nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, que escolheram diferentes lugares da América do Sul para se esconder. Ainda hoje, muitos paulistanos não acreditam que Eusef Mengele possa ter caminhado por este lugar, o pátio do colégio fundado pelos jesuítas portugueses. As histórias nos trazem de volta ao ponto de partida, aqui onde a história de São Paulo nasceu. Novos relatos desconhecidos esperam ser descobertos. Lembremos que sempre existirá uma história escondida na selva de cimento. Eu sou a Soninha, para The History Channel. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto